É rapaziada, vamos começar mais um videão E dessa vez a gente vai relembrar o passado que a gente abasteceu o Voyage, lembra? Agora a gente vai abastecer o Polo Tamo relembrando aí um pouco, vamos falar sobre o preço do combustível Pra vocês verem quanto que tá na minha city aqui O estado de São Paulo tá muito caro Vamos fazer esse rolezão de Polo O Polo não tá o brabo mano, olha a roda que eu pintei aí ó Tá o pano na laranja, tá um pouco sujo por causa da chuva Mas é assim mesmo rapaziada, então bora pra esse carro vlog Monstro É rapaziada, bora dar a primeira partida aí no Polão Primeira partida do dia cara E o Polão tá na reserva, fica vendo lá ó E todo o negocinho da reserva O Polão tá, desde ontem eu fui trabalhar com ele na reserva Pra quem fala que o Polo bebe, eu saí de casa com ele na reserva ali Fui pro trampo, depois eu vim embora E hoje agora eu tô indo pro posto com ele na reserva cara Na reserva, na reserva dele acho que tem 7 litros aí Dá pra andar bastante até Mas a gente vai tá lá abastecendo cara, demorou? Vou colocar o cintão aqui mesmo Vou dar uma limpada, amanhã eu tô de fogo, vou dar uma limpada nele Hoje já não dá muito pra fazer muita coisa Esperar só dar uma esquentada aí rapaziada A gente vai partir pro posto É rapaziada, tamo começando aí o videão Mais um carro vlog pesado E pra quem curtia os carros vlog da gente indo abastecer o Voyage Quadrado A gente tem que relembrar esse passado aí também E abastecer o Voyageira Quadrado lá Lembrando um pouquinho o passado Pra quem acompanha a gente desde o começo lá Sabe que a gente fazia bastante isso aí E a gente conseguiu crescer bastante com isso aí E hoje a gente tá indo no posto cara Abastecer o Polo Abastecer o Polão 2008 1.6 aí Tô com ele na reserva Vocês podem ver ele tá na reservona batendo Aquela batida monstra na reserva É, tá falando aqui que o meu porta-mala tá aberto, será? Eu vou tá vendo Tá aberto sim, ó Tá constando ali, ó Tá aparecendo a luzinha aqui no painel Parar ali no posto ali e dar uma olhada E a gente tá indo pro posto ali Colocar uns trintão ali de álcool Né? O álcool deu uma subida aí Subiu bastante O preço tá muito absurdo Só que, né? A gente não pode parar Não tem que trampar com o carro Tals Então não tem jeito Não tem outro jeito, cara A gente vai ter que abastecer Não tem pra onde correr Vou mostrar pra vocês Quanto que tá saindo combustível aqui Na minha city aqui E rapaziada, eu já peço pra vocês deixarem o like Vamos se inscrever no canal Ativem o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos É, eu vi que um pouco a visualização do canal Caiu bastante, cara Não sei porquê aí É, o YouTube não tá mandando notificação Pro pessoal aí Fica fácil tá mesmo, tio E O cara foi o gadão, velho Nem agradece Acho que aqui é dever afastar A visualização caiu bastante, cara Basta ser uns trinta Quanto aqui O etanol aqui tá três e oitenta e nove Rapaziada Gasolina quatro e noventa e nove Cê tá doido Ah, beleza? Cê coloca trintão de álcool pra mim? Trintão Isso Passar no débito, tá, irmão? Débito? Isso Cê coloca no débito, né? Isso Valeu Não, pessoal, não, valeu Valeu, obrigado É, rapaziada O etanol subiu pra caramba aí Tá falando que o meu porta-malas tá aberto Cara, vou descer ali na frente pra ajeitar Pra ver se realmente tá aberto mesmo Tá apitando aqui que tá Etanol e a gasolina subiu demais, cara O etanol é quase 4 conto Você tá de brincadeira 3,89 era gasolina E agora 3,89 é uau Você é louco, rapaziada Quebra as pernas demais E tá cada vez subindo esse preço aí, hein Vou falar pra vocês Não para de subir Todo dia que você vem no posto Tem um preço diferente E não dá quase nada Trintão, cara Olha o que que deu ali, trintão Deu quase nada Esses dias atrás aí O álcool tava 2 Tava chegando a 2 E... Teve um dia aí Um tempo atrás aí Que tava chegando antes da... Desse negócio aí Tá tendo aí no mundo aí Chegou a... Tinha a posta aqui na minha city 1,99, cara 2 reais 2,5 Agora... Nossa senhora Agora tá caro demais Subiu demais as coisas Não dá pra... Não tá dando pra... Pra ficar enchendo o tanque mais não Você é louco Vou colocar uma quantidade boa de gasolina ali Você vai deixar uns mil conto E não vai enchendo o tanque Dependendo do combustível que você for pôr Vamos parar aqui pra gente ver Se tá... Se tá aberto o meu porta-malas ali Que tá acusando aqui Que tá aberto Vamos ver ali Acho que eu passei em algum buraco Alguma lombadinha Fechou Até parou de acusar aqui também Bora pro... Bora pro... Tô indo pro trampo aí Tô indo pro trampo, rapaziada Aquele jeito Pode parar, né? Barulhão Mais pra frente eu vou aumentar a ponteira do escape Vou colocar umas duas ponteiras de 4 4 polegadas Pra ficar brabo Nossa, mas o etanol eu fiquei de... Fiquei pressionado ali 3,89 Ah não Tá difícil andar de carro, hein? O pessoal já não tem dinheiro Porque tem muita... Muitas pessoas que tá desempregado Tals E ainda fica subindo os preços das coisas Como que a gente vai viver, né? Se você for ver aí, cara Tá complicado O negócio tá cada vez pior Em vez de melhorar E o engraçado é que o combustível em outros países aí É bem mais em conta Os caras exportam ele daqui do nosso país Pra vender mais barato Pra fora, cara Não dá pra entender Não dá pra entender É de verdade E vocês sabem que Estados Unidos Outros primeiros mundos aí Só é nave Só Camaro Mustang Só esses baguizão que bebe E lá o combustível é bem mais em conta Pra esses caras Por isso que tem muito carrão Agora quem tem um carro esportivo aqui no Brasil Passa mal, hein? Falar pra vocês Passa mal de verdade Porque o preço já é um absurdo Aí o carro do cara Consome Faz dois por um litro Imagina Você tá doido O cara tá no celular, velho Eu vi pelo retrovisor O cara tá dirigindo o caminhão Na rodovia E tá com o celular na orelha É incrível Vai lá Tá com o celularzão Estralando Colocaram os negócios Na minha city aqui Em todo lugar tem Agora não sei se é radar Isso Não sei o que que é Em todo lugar tem Esse negoção aí Não sei o que que é Vou falar pra vocês Não sei se é radar O radar ferrou, velho Já tomei umas 300 multas Só que não tá falando Em lugar nenhum ali Olha lá Tem outro ali, ó Não dá pra saber Se for radar Já tomei várias Só que não pode ser radar ali Porque tem radar aqui, ó Só se os caras Tão de pilantragem 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 E aí, rapaziada O que vocês acham? Vocês acham que eu devo fazer mais vídeos relembrando a antiga? Vocês deixam nos comentários que eu vou estar vendo aí Vou estar trazendo aí pra vocês Vídeos se lembrando O cara tá no celular ali Fazendo merda no trânsito, velho Olha lá, parando no meio Nossa, complicado, hein Complicado Outro radarzinho aqui, ó Você é louco, é só radar, velho Na sua city tem bastante radar também? Porque aqui, velho Nossa senhora É um quarteirão, tem um radar A cada um quarteirão Esse cara tá na via que anda rápido e anda devagar Esse cara quebrou minhas pernas também E aí, rapaziada É isso aí, mano Vamos fortalecendo aí nossos vídeos aí Só tenho a agradecer a vocês Por tudo, mesmo De coração As novas do carro Tamo junto, mesmo Deixando o likeão Tamo junto É nóis e fui, rapaziada Uma meta de 650 likes aí Será que chega? Tamo junto E aí Tchau, tchau